Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! 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 As nossas energias renovai, da noite apavoras a escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvindo as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, meu Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Senhor, sede uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Seis vós, a minha rocha e fortaleza, por vossa amor, entai-me conosco. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossa mão, Senhor, entrego o meu Espírito, porque vós me salvareis ao Cristo fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Ó Senhor, sede a minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levades em conta as nossas voltas Que haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor ponho a minha esperança Espero em Sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois no Senhor Pois no Senhor se encontra toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Não pequeis Que o sol não se ponha Sobre o vosso ressentimento Novos esponhais Aldiano Senhor Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho Eu entrego o meu Espírito Santo Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre amei Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Senhor Jesus Cristo, lance humilde de coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Iluminai os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem Gloriosa e Bendita